Oi, está começando mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem, curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever, vamos para o vídeo A gente picou e está lançando tendência com seus looks chiques, confortáveis e em conta Ela gravou esse vídeo de uma comprinha básica que fez para montar o look e usou lá dentro do BBB O que acharam? Usariam? Eu amo o que eu faço e eu amo ser quem eu sou, nesse último ano a minha vida virou ao contrário E eu que apesar de ser muito objetiva e segura, resolvi pedir ajuda de vocês, meus seguidores E com as suas dicas e sugestões eu quero conhecer um mundo novo nessa minha viagem para fora da bolha Gente, recebi um desafio maravilhoso aqui de um seguidor e vou me jogar, vou cumprir ele aqui com vocês E eu estou muito feliz porque esse desafio tem tudo a ver comigo, com o que eu mais amo, que é a moda Vocês viram? Eu amo moda, gosto muito e recebi aqui a missão De ir no braço e fazer um lookinho com 100 reais Não acho que vai ser fácil porque vou ter que achar um look que combine com a minha personalidade Vamos ver o que isso aí vai dar R$ 49,00 o shorts Tenho 100 reais para fazer um look Aí R$ 49,00 já vai metade, vamos ver Não tem desconto Uau, R$ 35,00 o tiranela Porra, R$ 35,00 Então posso experimentar ou vocês não estão deixando experimentar? Então vai nas cegas ainda, hein? Eu gosto que é confortável Então, ó, primeira peça Já achamos um shorts Eu gostei muito porque ele é soltinho, então é confortável E consegui um belo de um desconto, hein? Tchau, tchau, obrigada Tá aqui certinho Então agora a gente tem R$ 65,00 Qual que é o valor dessa aqui? Daqui, R$ 15,00 R$ 15,00 Ah, não precisa tirar a colinha não Ó, se quiser só me dar R$ 10,00 Estamos indo bem, viu? Agora eu tenho R$ 50,00 ainda Bora Então agora estamos procurando um topzinho Ué, aqui tem bastante, hein? Tá difícil agora Chovendo Não é diferente? Qual o valor desse aqui? R$ 70,00 Quanto que fica com desconto? R$ 70,00 já com desconto Qual que é o valor desse aqui? Você vai me dar R$ 5,00 de desconto? Cara, R$ 5,00 Por favor, qual que é o nome dele? Ramon? Ah, é muito bonito, né? Que faz uma amarração Isso Quanto que tá esse aqui, Ramon? R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00 Bingo! Ramon, vou comprar o top azul, tá? Aqui R$ 50,00 R$ 50,00 Oh, yes! Fiz meu lookinho confortável Peguei um short jeans Um top com esses detalhes de correntinha e amarração E um casaquinho por cima Amei essa nova experiência Porque quando na minha vida que eu ia acordar e falava Vou lá fazer o lookinho com R$ 100,00 Gostei de ser desafiada Vamos experimentar isso na minha casa E vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Let's! Bom, gente Já cheguei em casa Já vesti o lookinho E não é por nada não Mas eu arrasei Eu tô muito contente com o resultado Eu amei Porque todas as passas ficaram perfeitas Olha os shorts Geralmente eu tenho que ajustar todas Esse aqui ficou maravilhoso no corpo O casaquinho super gostosinho Top lindo com os detalhes Né? De metal E é isso Tô super feliz Esse lookinho todo Saiu exatamente R$ 100,00 Muito obrigada a todo mundo que me deu um descontinho Que eu arrasei aqui E é isso Estou pronta Tchau 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 Tchau